Se a saudade não doesse assim, nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar de mim, te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou, e aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor, você sabe o que ganhou, mas não vou me pegar Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre está Eu penso, quando eu penso em Deus, só sei te lembrar, te lembrar Se for por isso esconder em te amar, eu puder te esquecer Se eu pudesse não ser como sou, e aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor, você sabe o que ganhou, mas não vou me pegar Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre está Eu penso, quando eu penso em Deus, só sei te lembrar, te lembrar Se for por isso esconder em te amar, eu puder te esquecer Sei que meu coração perderia duas vezes você Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre está Eu penso, quando eu penso em te amar, eu puder te esquecer Eu penso, quando eu penso em Deus, só sei te lembrar, te lembrar Se for por isso esconder em quem te amar, eu puder te esquecer Sei que meu coração perderia duas vezes você Eu penso, quando eu penso em te amar, eu puder te esquecer Eu penso, quando eu penso em te amar, eu puder te esquecer Eu penso, quando eu penso em te amar, eu puder te esquecer Eu penso, quando eu penso em te amar, eu puder te esquecer Eu penso, quando eu penso em te amar, eu penso em te amar Eu penso em te amar, eu penso em te amar Eu penso em te amar, eu penso em te amar, eu penso em te amar